Que qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres que estão com esse vazio, que estavam na situação que você estava e que querem, mas ainda talvez não sentiram a coragem, aquela virada que você teve, assim, qual que é a mensagem que você deixa? A mensagem é, se você está sentindo alguma... Primeiro que se você já está assistindo essa live é porque você precisa, né? Então se está aqui é porque teve um propósito disso. É certeza, tá? Nada acontece por acaso. Então se inscrevam no curso, vocês vão entender que é um momento de vocês agora, vai ter mulheres, vai ter pessoas exatamente que vão te dar o suporte necessário que o universo te trouxe neste momento, certamente. E esse curso, eu acho que foi... Esse investimento que eu fiz, porque esse foi um investimento, e como eu falei para a Fran, acho que em particular, esse foi só o início, foi só o primeiro curso que realmente eu me inscrevi dessa caminhada que tem pela frente com o nosso ser, com a nossa... É... Com a nossa identidade, nessa busca de identidade. Então, se inscrevam no curso. Se inscrevam. Façam experiência. Façam experiência que vocês vão ver. Vocês vão dizer assim, aquela guria lá dentro do carro, no calor, me falando aquilo. Por que que... Ai, cara, sabe? Não tem explicação. Inscrevam-se. Inscrevam-se. Não tem nada, não tem como explicar. É algo que transborda, que transforma, que mexe. Mas para isso, vocês precisam de estar lá dentro. É. Eu gosto de brincar, né, Marli? Eu gosto de brincar, ver se faz sentido para você. Que tem coisas que são tão profundas e internas que a mente não dá conta de trazer, né? Então, quando a gente diz gratidão, não expressa aquela coisa que a gente tem aqui dentro, né? Então, às vezes, a palavra diminui a experiência, né? A experiência está aqui gigante e a gente passa e a palavra fica assim. É a mesma coisa de explicar o gosto da banana. Vou pedir para você explicar o gosto da banana. Você vai explicar de um jeito, eu vou explicar de um jeito. Quem está assistindo vai explicar de um jeito. Não vai saber como é, mas dá resultado, né? A Marli teve dois grupos. Ela sabe de 100% das mulheres que passaram para lá. A gente não teve uma desistência. A gente não teve ninguém desamparado, né, Marli? Pelo contrário. A gente teve pessoas nascendo de uma forma... Nascendo e renascendo de uma forma incrível, né? A gente teve um jeito. A gente teve esse jeito. E aí